Uma semana de poucas horas de sono, na segunda noite, indígenas quilombolas, pescadores tradicionais, catadoras de coco, de flores silvestres, o povo trabalhador do Brasil profundo, miúdo, tantas vezes esquecido, resolveu dizer, ó, nós estamos aqui. Após uma audiência pública, quiseram ser recebidos pelo presidente da Câmara, e enquanto isso não acontecia, como não aconteceu, ficaram em vigília aqui, de segunda para terça. Aliás, quando se celebrava o 27º aniversário da Constituição Cidadã de 88, que tem um capítulo inteiro dedicado aos indígenas. Mas, olha, o desrespeito aos direitos desses povos todos, prossegue. A sua vigília foi belíssima, com cantos, organizada, serena, claro, sob ameaça de expulsão por parte da força policial, que acabou não se concretizando. A presença de parlamentares junto com eles foi um elemento de segurança para esse povo, humilde, anônimo, e de manhã chegou o sol e chegou a bela solidariedade, muita gente de fora trazendo um café da manhã coletivo, uma verdadeira comunhão e a disposição de luta contra todos os projetos que vulnerabilizam essas categorias, em especial a Emenda Constitucional 215, que representa o fim das culturas e dos territórios indígenas. Mas ela não passará e a galera está muito mobilizada. Aqui na Câmara, do ponto de vista da votação, o espanto com o fisiologismo. A base do governo, supostamente reabastecida, robustecida, mostrou que tem um estômago infinito e uma goela enorme, como o PMDB foi muito contemplado nessa mudança ministerial da Dilma, agora os outros partidos da base, PP, PR, PSD, querem a sua parte. Aí fazem chantagem, aliás, não declarada, ninguém falou isso no microfone, o que é uma negação da própria política. Aliás, negação da política é o que acontece aqui sistematicamente. Uma medida provisória virou um projeto de lei de conversão que, ao invés de estabelecer o regime diferenciado para construção de presídios, o que é uma matéria polêmica, aliás, começou a beneficiar várias outras categorias e grupos de interesse, jabuti para todo lado. O PSOL e outros partidos dissemos não, mas insuficiente por um pouquinho de votos para barrar isso que vai se tornar um verdadeiro escândalo, cuja votação será concluída semana que vem. E, por fim, o caso Cunha, permanente. Agora já vem o número das contas na Suíça, os valores movimentados, e não nos restou, junto com um grupo de mais de três dezenas de deputados, outra alternativa, se não representar contra ele, na corrigedoria da Câmara. Só quem autoriza a investigação da corrigedoria é ele próprio. Mesmo que se declare impedido, que devia ser natural, vem um vice que é ligado a ele. Então, na terça-feira que vem, como a Procuradoria-Geral da República nos respondeu, a nós do PSOL, dizendo sim, ele tem contas na Suíça e seus familiares também estão bloqueados, enfim, um documento oficial do Procurador-Geral da República, de posse desse documento, nós estamos preparando uma robusta representação pela cassação do mandato dele, e entraremos no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na terça-feira. Por outro lado, aqui no Tribunal de Contas da União, as contas de 2014 do governo Dilma são rejeitadas. Fizeram muita lambança mesmo, é verdade, pedalada para tudo que é lado, e, na verdade, esse tipo de procedimento nunca mereceu uma reprovação total das contas de Presidente da República, desde Getúlio Vargas, exceto as ressalvas que são feitas. Agora, o importante é que essa proposta de rejeição das contas virá aqui para o Congresso Nacional. A Comissão Mixta de Orçamento, senadores e deputados, têm 85 dias para examinar isso, e nós, do pessoal, temos a serenidade da independência absoluta. Nós vamos examinar essas contas, ver o que elas têm de profundo para a sua rejeição, ver onde há forçação de barra, enfim, com autonomia examinar quando chegar o momento, que, pelo que tudo indica, será em 2016. Enquanto isso, o governo se desmilingue, o presidente da Câmara derrete, há questionamentos sobre alguns ministros do próprio Tribunal de Contas, a crise é ampla, geral e irrestrita. E nós temos que dizer que um outro país é possível, outras instituições são necessárias. É preciso empichar o modelo econômico, o sistema político e a frente. Povo, sem medo, foi constituída, para a nossa alegria, para isso. O pessoal está junto. Vamos lá. E aí E aí E aí Obrigado.